E aí pessoal, tem um paradeiro aqui ó, na Washington Green, não sei o que tá acontecendo aí. Tem um ônibus parado lá na ponta ali ó, não sei se quebrou, tá engarrafando tudo aqui. Trânsito, olha, não sei o que tá acontecendo não, mas tá parado, bem parado aqui ó. Fiquei na entrada do Jardim Barém. Aí é um acidente lá na frente ali, a ambulância parada ali. Tem um outro veículo lá na frente. Parece que tem uma moto também. É pessoal, tá bem embaçado ali, tem uma ambulância parada ali. Tem um veículo na frente, uma moto. Aí pessoal, tem um acidente aí ó, na pista. Ah, foi um ciclista viu, uma bicicleta e um carro. Tchau. 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 Tchau.